Bom pessoal, seguinte, esse vídeo aqui cara é pra provar, não necessariamente provar, mas pra mostrar cara que o Chesney, ele é um dos melhores goleiros do PES 2020 Mobile, beleza? Eu vou mostrar aqui a defesa que ele fez aqui, foi numa cobrança de falta, acabei de empatar aqui o jogo Enfim, olha só cara, presta atenção Foi numa cobrança de... essa aí, olha só, presta atenção, olha onde é que o cara foi buscar a bola Não, presta atenção, olha O cara é... é... inacreditável, bicho Aí foi um lance que eu cheguei Mas eu vou ter que mostrar de novo em um outro ângulo Seferovid, ok Cara, uma cobrança de falta que... Aqui foi em cima, olha só, olha Olha, olha onde é que o cara foi tirar essa bola Cara, é... Inacreditável, cara Deixa eu procurar aqui num ângulo melhor, cara Peraí, peraí, peraí Aí eu te pergunto, como é que ele tirou essa bola, cara? Eu, sinceramente, não sei Cara, eu quero pegar num ângulo melhor, bicho Mas eu acho que não vai ter jeito, não Aí, olha aí, olha aí, olha Como é que ele tirou isso, cara? Cara, eu, sinceramente... não sei, viu? Bom, então esse foi o vídeo rápido aqui Até a próxima aí, valeu Fui